Música Música Mais um dia aqui na Índia, mais um dia em Agra. E como você pode percebê-la, estamos aqui no coração do estado de Uttar Pradesh. Bem ao lado do mercado mais antigo da cidade, que chama Vishal Market. Esse mercado aqui, o nosso amigo Deepak disse que ele tem muitas boas lembranças desse lugar, que ele vinha aqui com a família dele quando ele era uma criancinha e ele nos trouxe aqui hoje. Então Deepak, diga oi para as pessoas brasileiras. Olá, bom dia, como estamos? Estamos bem, graças, bendição para Mike, que se recupere pronto. É isso, somos os três sobreviventes do acidente no Tuk-Tuk. Mas eu não quero falar mais de acidente, eu quero mostrar para você mais um pouco da Índia. É isso que a gente veio fazer aqui hoje. Então, o que a gente quer fazer é provar coisas distintas, porque dizem que aqui no norte da Índia, onde estamos agora, tem uma culinária bem diferenciada de outras áreas do país. E o que nós vamos provar aqui é um prato chamado Pua, que está sendo vendido aqui na minha frente, ó, nessa barraquinha. Olha só. Este é rosado, é Pua. Eu ainda tenho aquela opinião de que se tem muita gente comendo, é porque a comida deve ser boa. Então, vou tirar minhas próprias conclusões em alguns segundos. Olha a bisque, Bebollara. Então, aí, ó, a primeira comida do dia é uma massa frita. Pelo que entendi, ela é feita de farinha, sêmula, tem um corante nela também. Então, eles fazem essa massinha, olha só como é que é colorido, fritam e vendem assim com acompanhamento. Tem sempre um molhinho de, acredito eu, que é lentilha, batata, uma espécie de curry e com certeza é apimentado. É uma comida barata e o que o meu amigo estava me dizendo é que essa comida também é muito famosa por ser servida em funerais. Então, quando alguém morre, é uma tradição servir essa comida aqui durante o ritual. Então, vamos ver se é bom? Custa mais ou menos 20 rupias. Isso daqui você encontra em todos os lugares da Índia. Especialmente aqui, no norte do país. Então, estou meio limitado aqui de movimento por causa da tipoia, mas vamos lá. A minha boca está boa e o meu estômago também. Pua! Vamos ver se é bom. Esqueci de mencionar que também é doce, então também tem açúcar aqui na composição. Então, parece muito uma massa de um bolinho doce. Não tem nenhum sabor especial. É mais a textura, que é um pouquinho gelatinosa. É como se fosse uma massa mal cozida, mal frita, com um docinho. Esse corante aqui não adicionou nenhum sabor. Está quentinho. É uma comida confortante, barata. Por isso que todo mundo que está aqui está comendo. Mas eu tenho que comer da maneira certa. E a maneira certa de comer isso é com um molhinho, igual ele está comendo aqui. Vamos ver se é bom. Vamos lá. Nossa! O molho é muito gostoso, muito saboroso. Eu já estou me acostumando com a picância aqui da India. Então, você sente o sabor da lentilha, da batata, da pimenta. Só que a pimenta, meu amigo, é muito intensa. Então, é bem picante. É uma comida forte. Você tem que ser um indiano para comer isso daqui todo dia. Isso daqui puro, eu achei sem graça. Mas quando você molha aqui no molhinho de pimenta, é uma sensação diferente. Porque é uma comida apimentada doce. Então, é bem legal. Parece que brinca com os seus sentidos. Brinca com o seu paladar. Aqui, são os molhos que nós estamos comendo. Está vendo? Ele está enchendo o balde ali com esse curry. Que eles provavelmente já prepararam na casa deles. E ele serve nesses potinhos aqui. Aprendi a falar que é delicioso. E eu não estou exagerando. Você vai falar nos comentários. Ah, Mike, isso daí não é gostoso, não. É gostoso sim. Vem aqui e prove. Você não vai se arrepender. Bahu, achá. Nós entramos agora aqui dentro do mercado de verduras. Frutas e verduras. Aqui, bem ao lado de onde acabamos de comer. Olha só. Alho, cebola, muita coisa. As batatas aqui na Índia são as verduras mais consumidas no país. Imagina só. O país mais populoso do mundo. Com certeza é um dos que consomem mais batatas. É uma bagunça organizada. Mango. Espinaca. Muito intenso, como tudo. O meu amigo estava me dizendo que o tomate aqui na Índia está muito caro. Está com uma inflação altíssima. Eles vendem aqui o quilo de tomate por 25 reais, mais ou menos. Então imagina só, para um país pobre como a Índia, o tanto que isso é caro. Muito, muito caro. Muito, muito caro. Muito, muito bom. Música Música Nós chegamos agora numa outra área aqui de Agra e aqui atrás de mim está uma rua que leva até um bairro. Nesse bairro vivem mais de 150 mil pessoas e é um local conhecido pela maioria dos indianos como o bairro dos intocáveis. Por que intocáveis? Porque aqui as pessoas que habitam esse lugar pertencem à casta mais baixa da Índia. A Índia é um país de castas. Castas são grupos de pessoas de determinados grupos sociais que vivem juntos. Então é comum você ver as castas aí de médicos, advogados, de pessoas importantes e também as castas inferiores e essa é uma delas. A grande maioria da população aqui optou por seguir a religião a fundo e com isso deixaram a educação de lado. E por terem deixado a educação de lado, eles têm menos oportunidades na vida. Então praticamente 99% de quem vive aqui trabalha sendo empregado de alguém, como empregada doméstica, em trabalhos que são considerados subempregos aqui na Índia. E essas pessoas daqui sofrem muita discriminação porque elas carregam não só a casta no sangue, porque a maioria nasceu aqui, mas também no nome. Todo mundo que vive aqui tem no nome a palavra Dali. Que aí automaticamente quando você conhece alguém, você vê o nome da pessoa, você sabe que ela pertence a uma casta baixa. E todos que habitam esse lugar só podem se casar com pessoas que também nasceram aqui, que pertencem à mesma casta. Ela não pode, por exemplo, se casar com pessoas de uma casta mais alta, com médicos, com advogados, com pessoas com profissões que são consideradas melhores aqui na Índia. E a gente vai dar uma andadinha nesse bairro agora e conhecer um pouquinho mais desse lugar com a ajuda do meu amigo Deepak. Então vamos lá caminhar aqui pelo bairro de Dali. Todo mundo que está aqui sentado pertence a essa casta, nasceu aqui nesse lugar e vivem aqui. As castas surgiram por causa da religião, é uma coisa do hinduísmo. Só com o passar do tempo as pessoas foram modificando isso e começou também a discriminação. Então eles começaram a mudar o sentido, a conotação de castas, porque antigamente não era nesse sentido negativo não. Mas hoje é. O meu amigo aqui Deepak estava me explicando que segundo a religião hindu, pela religião as pessoas podem deixar as suas castas. Isso se ela conseguir um emprego melhor, uma qualidade melhor de vida, ela pode deixar. Só que muitos não querem fazer isso porque eles também recebem uma ajuda do governo. Tem alguns benefícios que algumas pessoas aqui recebem, os moradores daqui desse bairro e se eles mudarem ou melhorarem de vida, eles não vão receber mais. Então para eles é mais confortável, digamos assim, continuar recebendo esse benefício do que melhorar de vida e deixar de receber. E olha só que surpresa legal. Nós paramos aqui de frente para essa casa e o Deepak está me dizendo que aqui é onde ele morava antes. A família dele vivia aqui em cima. Então essa casa que estamos aqui agora, que está aberta, é a casa dos tinhos dele, do primo dele, que vive aqui. O que é o seu nome? Rayel. Rayel? Nice to meet you, Mike. Ok, sim. Excuse me. É o meu avô. Oh, é o seu avô? Sim. Parece. Nariz. É verdade. Sala de Ospedes. Ok. E padre de Constituição e Deus Buda. Ah, sim, são budistas aqui. O seu família é budista? Su papá? Minha papá. Minha. Minha. Minha papá. É o meu avô. É o meu avô. Oi. Olá. Minha, dizem que eu sou gordo. Você é gordito? Sim. Temos que ir. Eat a lot, eat a lot, não? Eat a lot. Temos que ir para o meu avô. Mike, antes era a casa como cien anos, digamos, antiga e os tessos eram grandes e não tínhamos móvil. Por isso é para móviles. Aham. Móviles, móviles. Tu casa é assim também no hotel? Sim, sim. Por isso meu papá copiou a arquitetura. A cozinha aqui, olha o tamanho da cozinha, cara. Lavabo e aqui se toma água com água. E aí, olha o meu avô, irmã. Sim. Ele estava me dizendo que aqui, o avô dele, que vivia aqui antes, trabalhava como landlord. Landlord é tipo uma pessoa que aluga imóveis, aluga quartos, cômodos, então eles trabalhavam com isso. Por essa razão, essa casa aqui é bem grande, porque pelo jeito ele devia alugar alguns cômodos também, ó. Porque tem quarto aqui, quarto lá em cima. E agora ele vai apresentar a avó dele pra gente, ó. Minha abuela, bisabuela e bisbisabuela. Ah, uau. Família. Família. Aqui é uma área, um espaço aberto que eles têm aqui no fundo da casa. É um lugar bem legal, ó. Bem organizado. Eu não sei você, mas eu vejo essas áreas aqui assim abertas em casas e eu já imagino um churrasco. Só que eu não posso pensar nisso porque eu estou na Índia e aqui a vaca é sagrada. E assim, eu estou tentando conversar um pouquinho mais a fundo com o Deepak ali porque eu quero entender. E eu perguntei se a família dele pertence a essa casta e tal, pertencia a essa casta. Então pra ele é um pouco difícil falar disso, mas pelo que eu entendi sim, eles pertenciam a essa casta quando eram mais novos. Tanto que eles viveram aqui durante muito tempo, eles saíram daqui já tem 15 anos, parece, 14 anos. E a família dele que vive aqui hoje, ele me disse que já não pertence mais porque já melhorou de vida. Então ele já tem uma qualidade de vida melhor, eles só vivem aqui, mas eles não pertencem a essa casta mais. Agora eu não sei se ele está me dizendo isso porque sente um pouco de vergonha e tal, enfim. Isso a gente não vai saber. Mas só sei que eu estou gostando muito de conhecer esse lugar, eu acho que você também deve estar gostando de conhecer uma casa de um morador local aqui nessa região. Então se você gostou, se você está gostando de acompanhar, mete o dedão no like, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos que ainda tem muita coisa massa para mostrar para você aqui da Índia. Veja, estamos aqui no terraço agora e o que eu aprendi agora conversando com ele é que tem uma diferença muito grande entre ser pobre e ser um dali, que essas duas coisas não necessariamente caminham juntos, não quer dizer que a pessoa, por pertencer a essa casta que é o dali, a casta baixa, ela tem que ser necessariamente pobre, não. Ela pode ter se dado bem na vida, ter conseguido um emprego melhor e não ter mudado a sua casta, ela ainda pode ser dali, que é o que aconteceu com os familiares do Deepak aqui e com ele também né, porque eles nasceram aqui e tal e depois de um tempo se mudaram para outra região, mas ainda são assim dali. Olha que interessante cara. Então aqui uma outra coisa que eu aprendi agora é que a grande maioria das pessoas que vivem nessa parte da comunidade trabalham com calçados. Você lembra que eu já mencionei algumas vezes para você que aqui em Agra eles são os maiores produtores de calçados, um dos. Eu acho que é o segundo maior, só perde para uma cidade na China. Então, eles fazem muitos calçados de couro aqui. Só que como a vaca é sagrada, o couro que eles utilizam é couro de búfalo. Olha aqui, olha aqui. Esses calçados são todos feitos manualmente. Olha que interessante. Aquele estilo mocassin. E tinha uma menina aqui, ela estava costurando agora, só que ela ficou tímida com a câmera e não quer aparecer. Mas olha só, isso aqui é o trabalho de muitas famílias aqui na Índia. Couro de búfalo. a galera que parou para ver. E é legal que ele vai andando aqui, caminhando pelo lugar e vai reconhecendo os amigos. Encontrando o pessoal que ele não via há tempos. Esgoto é a céu aberto. Isso é triste, cara. E o cheiro é bem forte. 15 anos, igual. Não, não mudou nada. Diz que há 15 anos, desde quando ele saiu aqui, está a mesma coisa. Não mudou, não melhorou. Descobre. E aí, vamos. Não mudou? A gente está pintando aqui noordo. Não mudou. A CIDADE NO BRASIL E aqui, eles adoram esse senhor aqui, que é conhecido como o pai da Constituição. Ele que criou a Constituição aqui da Índia. Então você vê várias estátuas dele com a Constituição na mão. E ele é bem idolatrado aqui nessa região. Lá tem uma outra estátua dele, maiorzinha. Aqui, onde estamos agora, é um templo budista. Não é tão comum você encontrar templos budistas aqui. Mas esse existe porque a família do Deepak fez uma doação generosa e construíram uma escola aqui também. Então aqui em cima tem uma escola que eles ensinam crianças. E aqui tem uma estátua que veio da Tailândia. Não foi a família do Deepak que trouxe essa estátua, não. Eles ajudaram na construção da escola e desse complexo. Só que por hoje ser domingo, esse templo está fechado. Então a gente não pode entrar. Mas eu consegui gravar ali para você ter uma ideia de como é. Olha só que interessante, cara. Estava fechado aqui antes. A Clara acabou de ganhar uma flor ali do cara. O pessoal é muito carinhoso. Olha aqui, cara. Não tinha ninguém aqui. Foi só a gente começar a gravar. Olha a galera que juntou. É isso, cara. Essa é a Índia. É isso, cara. É isso, cara. Olha a técnica dele. Ele segura a faca com o pé, olha. Aí a carne encosta no dedinho dele ali, olha, na unha. Já corta um pedacinho que a faca não cortou. É isso. Eu gostei muito de conhecer esse bairro, essa região dos intocáveis. Eu acho que você deve ter gostado também. E assim, eu me despeço. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E eu falo com você de novo depois, no próximo episódio. Que os bons ventos continuem nos guiando sempre. Valeu, fui, até.